Pô, Brudão, o que você tá tentando fazer aí, cara? Tô fazendo um mescal, pô, não tá vendo? Mas desse jeito, derrubando todo o mescal e o leite? Pô, e tem um jeito melhor de fazer isso, mano? Claro que tem um jeito melhor, cara. Calma aí que eu vou pegar isso aí pra ti. Brudão, tá aqui a solução, cara. Essa caneca vai te ajudar. Caraca, mano. É uma caneca que mistura sozinha, velho. Pô, que da hora, cara, não. Caraca, cara, isso aqui ficou muito bom, mano. Onde é que tu conseguiu isso? Cara, eu achei isso no site da Traço pra cá. E sabe qual que é a melhor? Tem que estar na bio. E sabe qual que é a melhor? Tem que estar na bio.